Olá, bom dia a todos. Vamos continuar falando aqui sobre a estação de monta para bovinos de corte. A época, como a gente falou, ela deve estar relacionada com o crescimento da pastagem. Então você pode simplesmente... Ah, eu posso realizar a minha estação aproximadamente ali em novembro. Mas você pode ir acompanhando a pluviometria. E após você ter um acúmulo de 80 a 100 milímetros de precipitação, você... Não, agora realmente eu vou iniciar a estação de monta. Porque você já permitiu uma expressiva recuperação da pastagem. Se eu conseguir ter uma expressiva recuperação da pastagem, concomitantemente a gente está tendo o quê? Uma melhoria também no escório corporal das fêmeas. Mas vocês podem determinar o momento de realizar a estação de monta também visando o quê? A época do parto. Então se eu quero que os animais estejam parindo em determinada época, que eu sei que vai ser seca, então eu volto nove meses, que é o tempo da gestação da vaca, e inicio a estação de monta ali. Só que eu vou ter que ter atenção o quê? A manutenção do bom escório corporal das minhas vacas, que eu posso estabelecer essa estação em qualquer época do ano. Então se eu tenho um bom manejo nutricional ao longo do ano todo, eu posso estabelecer a estação de monta em qualquer momento do ano. Vai depender de vocês. Então aqui é um modelo, um exemplo, da estação de monta, por exemplo, que inicia em janeiro, fevereiro e março. Na estação de três meses. Vocês observam que há uma concentração no período inicial aqui da estação, porque os machos estavam em descanso, então eles estão com plena capacidade de realizar essas coberturas. E há uma concentração também dos cios das vacas no início da estação, porque a própria introdução do macho estimula essa ciclicidade das fêmeas. Se eu tenho uma concentração nas coberturas aqui em janeiro, agora vamos calcular aqui, se a gente coloca nove meses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho uma concentração dos partos nove meses depois. Vocês observam que aqui eu tenho mais partos do que aqui, por exemplo. A duração da estação de monta. Quanto tempo a gente vai colocar esse touro em contato com as vagas? Isso vai depender das características ambientais, da natureza da exploração pecuária, da escala do meu empreendimento, do total de matrizes e a dimensão das áreas das pastagens, da pressão de reposição que eu quero estabelecer na minha propriedade. Então, se eu tenho mais vacas e eu consigo fazer uma seleção maior, eu consigo ter mais animais que eu possa descartar, eu posso fazer uma pressão de seleção maior. No entanto, se eu tenho menos animais, se eu quiser fazer uma pressão de reposição muito alta, eu posso não ter animais suficientes vindo dos nascimentos anteriores, que eu possa substituir essas fêmeas. Então, eu tenho que ter uma pressão de reposição menor, mais baixa. A gente pode também fazer esse início da estação de monta de maneira gradual, não estabelecendo logo 90 dias. Eu posso fazer uma primeira estação de seis meses. Ou eu posso dividir dois lotes dentro da minha propriedade. Um lote A, onde eu faço uma estação de monta, e um lote B, que eu não faço a estação de monta. E aí você faz essa comparação do lote A e do lote B, verifica realmente se houve vantagem financeira no seu sistema, se houve vantagem nessa concentração dos manejos, e a padronização dos lotes, e assim pode implantar nos lotes seguintes. No caso de você fazer a primeira estação com duração de seis meses, e verificar que há viabilidade de estabelecer esse manejo, você pode ir reduzindo de 15 em 15 dias as estações posteriores em cada ano. Então, em cada ano eu tiro 15 dias do período dessa estação. Assim, eu tenho uma pressão de seleção menor, mais baixa, e vou deixando aqueles animais de melhor genética, que parem melhor, são mais férteis, e que desmamam melhor, com paciência. Para também a gente não fazer uma reposição muito forte, a gente não ter nem condição de substituir essas vacas. E em média, depois que você tem uma estação bem estabelecida, essa estação deve durar 90 dias. Pode ser um pouco maior, ou pode ser um pouco menor, de acordo com esses fatores que a gente acaba de comentar. Vantagem de você implantar ou não essa estação? Sem estação de monta, você tem uma grande vantagem do ponto de vista de manejo, porque é muito mais simples você deixar o touro com as vacas o ano todo. Você não tem concentração das atividades, e você tem biseus ao longo do ano todo, porque, como a gente viu, a vaca é poliérgica anual, ela pode apresentar sil ao longo de todo o ano. Então, sem dúvida, você tem uma simplificação dessas atividades. Os nascimentos vão ser distribuídos ao longo do ano, e se você faz essas vendas pingadas, digamos assim, você vai ter produto quase todo mês do ano para entregar. No entanto, como você não tem essa concentração, você vai ter a dificuldade no manejo das matrizes das crias. Qual é aquela vaca que foi coberta com touro lá no pasto que eu tenho que trazer para a maternidade? Você sabe? Qual é o que você deve acompanhar mais de perto? Qual é a que está próxima de parir? Qual é a que já pariu? Será que perdeu o bezerro? Então, você não sabe. Já quando a gente implanta a estação de monta, e a gente tem esse período restrito de reprodução, a gente consegue elevar a taxa de preenche, a gente permite um descanso dos reprodutores durante um período do ano, a gente tem o manejo das crias concentrados, e isso também vai concentrar as práticas posteriores, vacinação, permifugação, desmama, marcação, recria, castração, engorda e comercialização, esses lotes formados vão ser mais homogêneos, porque a idade é bem mais próxima, e você também vai ter essa maior capacidade de identificação de animais inférteis e subférteis, e realizar o descarte dos mesmos. Então, todas essas atividades que são interrelacionadas ao longo do ano, você vai ter uma condição de colocá-las em um calendário. E, em relação ao manejo das matrizes preenhas, você tem que observar o quê? Que elas possam parir com boas reservas de energia, então você tem que ter também um bom manejo da pastagem, tem que permitir uma recuperação após esse parto, para que elas estejam aptas para a estação seguinte, ela logo no início da estação, ela está coberta e preenha. Em relação às condições corporais, a gente tem que estar observando não só a vacada, mas também os touros, e você deve fazer também um acompanhamento ginecológico nas fêmeas e andrológico nos machos, e assim você elimina os animais que não estejam mais aptos à reprodução. Esse exame também é muito importante para você fazer o estabelecimento da relação touro-vaca. Então, se você conhece os seus touros, se você tem um exame que embase qual é a capacidade fértil dele, você pode definir melhor a quantidade de touros que você vai botar nas suas pastagens. Uma observação em relação às novilhas, em comparação com as vacas, é que é interessante a gente colocar as novilhas um mês antes, porque a gente tem que lembrar que ela está ainda tendo o crescimento corporal dela, e ela vai ter também o crescimento do embrião. Então, ela vai ter essa partição da energia entre duas prioridades, digamos assim. Ela vai ter essa divisão. Então, se a gente coloca ela um mês antes, ela vai ter mais tempo também para se recuperar do período de gestação e de lactação para a estação seguinte. Porque, primeiro, a novilha tem mais dificuldade de emprenhar, o cio dela é mais discreto e é menos fértil, e ela vai sofrer mais, principalmente no período de aleitamento. É interessante que seja feito um diagnóstico de gestação, o mais próximo possível após as coberturas, você já identifique logo, justamente para você descartar essas fêmeas que não emprenharam. Então, vocês lembram que vocês colocaram na primeira estação seis meses a fêmea com o touro. Se essa fêmea, durante seis meses, não emprenhou, ela não tem que estar mais no rebanho. Ela está consumindo pastagem e não está produzindo. Então, após a estação, você fazer essa identificação rápida, a gente faz logo o descarte das fêmeas vazias. A grande vantagem da gente fazer logo o descarte das fêmeas vazias é a redução na pressão de pastejo. Então, você disponibiliza mais pastagem para aquelas fêmeas que realmente estão produzindo. E essas vacas, então, que não estão produzindo, devem ser substituídas por novilhas, dando preferência às novilhas que concebem mais cedo durante a estação de monta. Elas são mais férteis. Mas nós devemos ter cuidado de evitar uma taxa de reposição muito alta. Lembrem que as novilhas têm mais dificuldade de empenhar e elas vão ter também, vão sofrer mais na lactação. Então, se a gente faz uma substituição muito forte, a gente pode prejudicar a estação de monta seguinte. Os touros, logo após a estação, eles devem passar por um período de descanso. Eles vão ter essa possibilidade de descansar e recuperar as qualidades seminais dele. É interessante que ele tenha essa pastagem exclusiva. E é interessante que eles passem por uma reavaliação após a estação, para verificar se realmente essa capacidade reprodutiva dele se mantém, se ela caiu ou se ela melhorou. Se você observar, por exemplo, que essa capacidade reprodutiva dele se mantém ou melhorou, você pode, inclusive, aumentar o número de vacas para esse tour. Já se você observar que o sêmen dele está com baixa qualidade, muitos defeitos de espermatozoide, baixou o vigor, baixou o tubilionamento, ou se ele teve algum problema de aprumo, algum problema que impossibilite ele de realizar a monta, impossibilite ele de realizar a cobertura, você deve retirar esse touro do manejo reprodutivo e descartá-lo e caminhar para o abate. Vale destacar que a gente tem que ter uma atenção especial para os touros, porque se a gente for comparar a monta natural, uma vaca vai ter um bezerro por ano, enquanto um touro, dependendo da quantidade de fêmeas que você colocar para ele, ele pode ter de 30, 40, até um pouco mais de filhos por ano. Ele tem um impacto bem maior na genética do rebanho, em torno de 86% da genética, do ganho genético do rebanho, ele advém do touro, da genética do touro. E essa reposição anual, ela deve ficar em torno de 20% do número de touros que você tem na propriedade. Pode ser feito também, ao invés da monta natural, a inseminação artificial. A grande vantagem é a redução no custo da manutenção e reposição dos touros. E essa inseminação, ela pode ser através da observação de cio ou em tempo fixo, que dispensa a observação do cio e traz um ponto de vista de manejo bem mais interessante. A gente pode até visualizar assim, que 8% das vacas de corte no país são fecundadas via inseminação artificial. E a gente pode imaginar que esse número, olhando ele do ponto de vista em números absolutos, seja um número pequeno. Mas esse número colocado na quantidade de matrizes de corte que a gente tem no país, isso traz aí um número de 5 milhões e 200 mil vacas inseminadas por ano. Então não é também um número desprezível. Isso acelera o melhoramento genético. E quando a gente faz a inseminação em tempo fixo, logo na primeira inseminação, a gente pode ter uma taxa de preenês aí entre 40% e 60% das fêmeas. E dispensa então uma quantidade grande do número de touros. E quando a gente faz esses protocolos hormonais, a gente também melhora a taxa de fecundação no repasse com os touros. Porque às vezes tem alguma vaca que está com algum problema, não está ciclando. Quando a gente faz o protocolo, a gente consegue colocar essa vaca em ciclicidade e consequentemente melhora a fertilidade como um todo. Algumas observações que a gente tem que ter é o número de repetições de cio de cada vaca, vacas vazias após a estação de monta, perdas embrionárias, abortos. Isso se deve principalmente à ocorrência de doenças, tais como brucelose, leptospirose, campilobacteriosa, tricomonose, quinotraqueite infecciosa e diarreia viral bovina. Aí deve-se ter atenção a essas doenças para se prevenir que elas ocorram no rebanho. Caso ocorra, a gente consiga eliminá-las, erradicá-las do nosso rebanho. Como considerações finais, a gente coloca que um rebanho bem nutrido e saudável é o alicerce para uma pecuária eficiente. A partir dessa base, o controle reprodutivo, proporcionado por uma estação de monta adequada, possibilita a identificação de animais menos produtivos, a substituição sistemática destes por outros de valor genético e reprodutivo superior e assegura ainda mais produtividade, qualidade de produto final e eficiência econômica do sistema de produção. Era isso por hoje e até a próxima aula.